E aí Que misericórdia, tô passando satanás, olha a minha boca Hi, bitch Vanessa, eu tô perdida Oi, gente, vocês estavam com saudade da cozinha? Então tô de volta aqui na cozinha hoje Já vou fazer mais um teste de culinária, né? Porque o Masterchef não quer nem vir E hoje eu queria me desafiar Então, gente, hoje na cozinha com a Amanda nós temos uma receita incrível, revolucionária Nova, que tem uma novidade e nunca viu, never Cookie com gota de chocolate Gota não, querida, porque gota é uma coisa super estimada e a gente tem que mudar isso na Terra, tá legal? A gente tem que... Aqui a gente trabalha com um pedaço de chocolate que a gente é pobre E é isso aí Meu Deus, eu não posso chegar perto dessa câmera que eu tô parecendo... Não dá nem falar, né? Sabe, tipo, cookie toddy, cookie malduco, bradeto Esse tipo de cookie, assim, sabe? Tipo, cookie tradicional Nunca fiz, então na minha lives Eu já tentei fazer, só que sempre dá merda E eu sinto que hoje vai dar merda também Mas é isso aí, né? O legal é tentar Eu tenho que me desafiar, né, gente? Porque se eu não me desafiar, não tem graça, hein? Então... De instalar os dedos vai aparecer os ingredientes aqui Vamos! Vamos colocar esse outro aqui mais pra baixo também Pra vocês poderem ver os ingredientes? Vamos! Vamos, vamos, vamos! Tadá! Não foi, fofinho? Feito o seu de bem mais place, né? Então, já tô com todos os ingredientes, gente Eu tive que substituir alguns ingredientes E alguns ingredientes vão ficar faltando Pelo jeito, esse cookie não vai ter cor Porque não tem açúcar mascavo, então Fudeu, mas tudo bem A gente se vira, né? E vamos começar? Vamos! Em uma vasilha, misture bem a margarina Oh, meu Deus! Três colheres de sopa de manteiga Vamos fazer isso, gente Três colheres de sopa de manteiga Lembra sobre aquele negócio da colher de sopa Que eu nunca sei qual é a colher de sopa, então? Isso aqui, né, gente? Isso aqui é uma colher de sopa, né? Eu acho Oh, meu Deus! Dois! Gente, é a essência de baunilha que tá faltando Tá sempre faltando alguma coisa? Dessa vez é a essência de baunilha Ovo Diz um ovo levemente batido Então eu vou ter que bater esse ovo, né? Eu me sinto tipo cientista, sabe? Quando eu faço umas coisas assim Eu me sinto tipo Quando eu faço umas coisas assim Eu me sinto tipo Experiência Experimento Tipo Meu Eu acho que esse vídeo vai ser bem rápido, né? Quer dizer Ou não Não sei quanto tempo leva pra fazer Um cookie Vocês já fizeram cookie, gente? Comenta aí embaixo E ficou igual Tipo cookie Todd Porque é isso que eu quero Eu quero que fique igual cookie Todd Porque, né? Se não Não vai Mostra do põe Eu? Não Põe junto, né? Se não é Já foi Ah, e açúcar Precisa de açúcar Uma xícara e meia, né? Uma xícara de chá Meu Deus O que é uma xícara de chá, gente? Uma xícara de chá É aquela xícara grande? Não É? Uma xícara... Não Eu não sei Essas bagagens de xícara de chá Nunca dão certo pra mim Porque xícara de chá Depende da xícara que você quiser tomar Você pode tomar chá até no copo 90 gramas Vou fingir que é isso, né? Here we have it É isso que eu uso, gente Pra fazer a culinária, tá, meninas? Então tá Vamos lá Acho que a manteiga não era derretida, né, gente? Aqui tem cookie que a manteiga vai derretida Se a manteiga for derretida aqui, você deu Que delícia, meu Isso aqui deve ser muito bom Olha, olha É manteiga, açúcar e... Ovo Caralho, isso aqui deve ser bom Hum... So good Misturei bem Aí eu procurei uma aqui que dá pra substituir por açúcar normal, né? Quer dizer, se dá, não sei Não tá escrito que dá Mas eu mudei mesmo assim Então foda-se Então esse açúcar aqui era pra ser açúcar mascavo Não era pra ser açúcar normal, entendeu? Não Foi essa seu Acrescente aos poucos a farinha de trigo Peneirada e o leite ao final Junte chocolate e o fermento em pó O que? Vai fermento em cookie? Cookie não tem que crescer? Tem? Ah... Ah... 200 gramas de farinha... Duas xícaras e... Duas xícaras e meia? Gente, a farinha... Não tinha farinha de trigo aqui É só... Ah, é farinha de trigo, né? Obviamente Mas é farinha integral, né? Porque aqui nós somos Pitchness Gente, essa é a cor da farinha de trigo Tudo bem que ela é integral Mas eu não esperava que ela fosse dessa cor Uma Ai, meu Deus Era pra ser peneirada Ai, só faz merda Ai, meu Deus Ó, tá ficando uma coisa interessante aqui Acho que ele vai ficar marronzinho, gente Acho que ele vai ficar marrom Mas... Nossa Não Não Ai, meu Deus Eu esqueci que a farinha de trigo é integral Ai, meu Deus Isso dá errado Bom, pelo menos vai virar um cookie fit, né? Eu não sei Ah, pra peneirar é pra não fazer bolotinha, né? Não é? Eu fui perguntando no ego Você não vai me responder, pô? Eu me sinto tão responsável Porque eu devia estar aprendendo a fazer arroz Se eu devia fazer cookie Tá bom Ahn Tá bom Ai, meu Deus Ah, meu Vai demorar 500 anos Pra isso aqui acontecer Olha, fica uma nevinha Uma nevezinha Ah, foda Eu não vou fazer isso Ai, vai ficar assim mesmo Vai comer bolota de palindra Gente, olha Isso aqui é muita farinha Ainda tem meia chítera pra colocar E tá seco A gente não sei Olha só ASMR Já conhece, gente? Aquele negócio que faz barulhinho assim, ó Aqueles vídeos de massinha Que as pessoas ficam assim Dá pra fazer com a mão? Dá Dá pra fazer com a mão Aquele vídeo de massinha Que a pessoa fica assim Igualzinho àqueles vídeos de slime Só que fica tudo debaixo da unha A minha mãe vai comer Meu cu Temperado Porque Eu tô usando a farinha Integrada Será que tá bom? Vamos provar Yum Duas colheres de sopa de leite Duas colheres de sopa Pra molhar isso aqui Gente, como sempre não tem leite na minha casa Eu vou ter que fazer leite com as minhas próprias mãos Cientista Aprendendo a fazer leite em pó Acho que tá bom, né? Não sei Vai ter Ó, ó Mágica Você sabe que tudo é ser moleza Vai em pata com as minhas e o fim começa Você tem facilidade pra melhorar a mesa Com certeza Você vai montar aqui o lugar que é seu A parte que resolveu o gênero Que não é o meu Não é só o meu Você tá aqui Então valeu Cuidando para não Tá bom, já deu Ó, uma Duas Meu Não mudou nada Não mudou nada Desculpa aí Vou ter que colocar mais, gente Pra molhar mais E agora tá Mais ou menos Mas é, a gente pode ver Calma aí Gente, ó Ó a consistência Acho que tá dando certo Olha só Só que já tá virando uma massa de cookie Acho que tá bom, né? Não precisa colocar mais leite Ai, gente Tem que dar certo Ficou a cor do cookie Ah, que lindo Yeah Qual é o próximo, gente? Chocolate Então, gente De chocolate Eu comprei Hershey's Não é propaganda Porque eu não gosto de Hershey's Eu só comprei Hershey's Porque era mais barato que tinha lá E eu precisava de um chocolate ao leite Tipo, básico Pra colocar Aqui Nada contra Hershey's É chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate é bom de qualquer jeito Mas Não é a minha Primeira escolha Entendeu? Então, assim Vai ASMR Vou fazer Um ASMR Pra vocês De chocolate Esse aqui é o chocolate Hershey's Hershey's Com leite Então não é vegano, tá, meninas? Porque o leite vem da vaca Tá Eu vou abrir pra vocês É assim, vai Esse é o sol dela, gente Agora Esse é o sol da mordendo chocolate Vocês querem mais saliva Come bosta Vou comprar o microfone, hein, gente Pra fazer isso pra vocês Mais profissional Eu acabei de lavar a louça Eu acabei de lipar o fogão Eu já derrubei chá no fogão Ai, meu Deus A tábua A tábua Como fala minha avó Pegar o fogão Ai, meu Deus Ai Eu me sinto muito chefe de cozinha Quando eu corto as coisas com o fogão As coisas que não tem necessidade Pra cortar com o fogão Mas eu corto Aí eu fico, tipo Ai, ratatui Quem? Não quero nem vir Não é caro, não, gente Botinha de chocolate Mas é mais legal Fazer isso aqui Você não acha mais legal? Tem que cortar tudo Tem que passar Grau, chocolate ASMR Gente, que direito de chocolate é tão duro Então a gente vai Tentar essa merda Essa agassada aqui Ai Nem tem nojo da minha boca aqui Quando a gente coloca as coisas no fogo Mata as bactérias, né? Que as bactérias não podem Sobreviver no fogo Isso é um fato científico Eu acho Isso, gente Olha só É muito mais bonito Que gotas de chocolate Olha só Muito mais profissional Muito mais gourmet Oi, garota Vem cá Olha aqui Apareceu Olha ela Só veio pra comer, né? Pra ajudar E eu vou Daquela Combei Agora a gente vai misturar Ai, meu Deus Falta o fermento Tá duro, não? Só um pouquinho Ai Tá marrom, você viu? Tá marrom Por causa da farinha Que a farinha é integral Não Vai virar um cookie Com as minhas meninas Tudo bom? E se você colocar o fermento Vai fermento e tem cookie Uma filé de sobremesa Ah tá Uma colher de sobremesa É isso aqui, né? Não Uma colher Se der errado A gente foi culpa da Vanessa Tá? Olha só Lava a mão e passa Nesse ponto fedido Tudo bem Ontem, né? A gente comprou um doce Japonês Chinês Coreano Numa lojinha aí De coisas importadas Pra provar, né? Que a gente fica vendo ASMR Daqueles 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 A gente comendo Doce japonês Só que o doce É a coisa mais nojenta Que eu já comi Toda a minha vida Pensa numa diarreia Pensa Nós vamos comer mochis Docinhos Japoneses Comprouco Quanto isso? 14 É de alga Esse, gente Vanessa É horrível Parece que você tá comendo Sabonete Ele é uma fofura, gente Descastem Você é doce chinês? Japonês? É uma geleca Com um treco dentro Que eu não sei identificar Vou vomitar Eu também Eu tô cheia Como se eu fosse vomitar Tem nada aqui Que vai prestar Ai, a gente devia ter comprado Tudo desse Que tinha lá Um grande Isso aí é meu Não Deixa eu gravar Deixa eu gravar Parece que é o treco Que tem aqui dentro Ah, não Neca Ai, que textura nojenta Nossa, tô com dor de barriga Slime Tá parecendo que você tá comendo Aquelas tripas Do The Walking Dead Ai, que nojo Não, eu vou vomitar Eu vou vomitar Ó Yeah Integral ASMR Gente Ah, eu encontrei uma tampa No fundo do forno Alguém fez alguma coisa Com a tampa lá dentro Olha como ela que ficou Não Odeio ligar essa merda Olha a barriga A barriga está enfermessa As formas Agora Comprar manteiga Comprei um rolo de papel manteiga Eu já tinha um ali Tudo bem Tudo bem, né gente Onde que eu passei água Na forma Se eu vou colocar o papel Meu Deus Oxe, o quarto também Cachou a porta sozinha Ai meu Deus Eu escolho Jesus Butter paper Butter paper Pode transcribir Porque tem até cookie, né Nesse caso tem cookie Não tem Toddy não é vegano Ah não Toddy não é vegano É, né É É só porque Ela achou o laçado Pra colocar no leite Por isso que ele se vestindo de vaca Não é Ela me ignorou Tudo bem Ó O garoto que eu pagando Do Toddy É duas vacas, né Aí eu falei Mas por que Aí eu fiquei tipo Meu Deus Toddy não é vegano Porque Toddy tem leite Não é Porque Toddy é feito Pra colocar no leite Não é Sim Olha que inteligente Que eu sou Que incrível Cara de conspiração Pra fazer uma bolinha Você vai pegar a bolinha E você vai achatar ela Só um pouquinho Eu quero que isso So tasty Is that chicken? Chloe Kardashian Gente, tá aqui na cozinha Comigo Quer dizer Chloe Jenner Quer dizer Kendall Jenner What the fuck É Não É Kylie Desculpa gente Eu não entendo As Kardashians Ótimo Ela diz ali Na receita 10 minutos Pra ficar pronto Oxi Só que aí tem que ficar Tem que esperar esfiar Mais uma hora Que você tá aí Você engraçada né Vanessa Bom gente Voltamos Olha Nossa primeira fornada Tem duas né Pra colocar Mas essa aqui é a primeira Vou colocar já Porque o fogo já está Pré-aquecido O fogão Tipo ele tem o cheiro De queimado Não é isso Que tava com o cheiro De queimado O plástico Da tampa Ai meu Deus Ah mas Desligou Eu não tô vendo a chama Desligou Pera aí Pode colocar embaixo Quem vai começar Oi Pode colocar embaixo Sorry Pode colocar Embaixo Tadam That's so cute Bom gente Tava escrito lá Que ia levar 20 minutos Pra fazer tudo Porque é 10 minutos Pra você fazer 10 minutos Pra você colocar no fogo Na verdade É 20 minutos Pra você colocar no fogo Então vou ter que Acabem falou Que você tá vindo já Não Ai caralho O que que eu faço Não acende É gente Tá isso mesmo A gente vai comer Cookie cru Cookie cru Cookie cru É o nome da minha nova marca de cru De cookie Bom eu vou continuar A fornada aqui Gente Daqui a pouco O nome atualizado Tchau Hi Voltamos Gente voltamos Então já deu tempo Update A gente conseguiu A gente conseguiu ligar o forno Mamãe já chegou Já deitou Já me xingou Por causa da sujeira Mas tudo bem Então nós vamos Retirar esses cookies Daqui de dentro Eles estão tão bonitinhos Olha 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 Ai meu Deus Tão profissionais Gente Isso vai ser o primeiro Cozinheiro com a Amanda Que vai dar certo Não Segundo né Porque eu já fiz miojo Voltei Passou 4 horas E 57 minutos Mas nós voltamos Gente Com a programação normal Finalmente Já saiu Já é a segunda Gente Olha que bonitinho Gente Que professional Mas esses aqui A gente vai provar agora A Vanessa quer fazer parte Do meu grupo Então tá Vamos provar O primeiro cookie Gente Let's try Eu juro que eu não comi ainda Tá E eu bati em todo mundo Que tentou comer Vamos lá Não era o que eu queria Não era a minha intenção Não era o que eu manejava Não era o que eu esperava Tem um gosto completamente diferente Tem um gosto de uma bolacha Um biscoito Sei lá Mas Não tem gosto de cookie Nem gosto de cookie Eu acho que é farinha integral Calma aí É bom Ah se fuder vai Caralho Porra Try it É uma bolacha gostosa Gosto tradicional de cookie Realmente não Mas ficou gostoso Deixa eu dar pra amar Então gente Mó bagunça do caralho Olha essa cozinha Pelo menos Ele ficou com cara de cookie É só Deixa o seu like nesse vídeo A receita do cookie vai ficar aí embaixo Na descrição Se inscreve no canal Aperta no sininho de notificação Pra receber uma notificação Toda vez que eu postar um vídeo novo Me segue Me segue Porque tem uma novidade Muito legal chegando Então se você tiver ligado No meu instagram E nos meus vídeos Você vai ficar ali Você vai saber assim Rapidinho Bye